Tudo bom galera? Animal Game na tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, é um vídeo meio diferente. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria fazer um agradecimento aqui aos inscritos do canal, que nos ajudou a bater a meta de 100 inscritos no Youtube. Agora estamos com 140 inscritos, rumo aos 200 inscritos. Só tenho a agradecer a todos que nos ajudou a bater essa meta. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado de coração. Agora esse vídeo que fizemos, introduzimos alguns erros de gravações que tivemos em nossos vídeos, juntando alguns memes, tudo junto e misturado. Esse vídeo é de parte 1, vai vir o parte 2. Inscritos e não inscritos estão convidados a assistir. Tudo bom galera? Sou o Paulo Matias do canal Animal Game. Não me diga! No nosso canal terão muitos jogos retrô. Me dê, babai! Eu participo das lives aí na jogatina com a galera, é muito maneiro jogar os jogos deles. Legal! Bem louco! E tem aqui o... Que dizem que morreu o Xbox. E tem aqui o Xodo aqui, que é o Batossera. Jogo muito com ele jogos de luta aqui nesses manches aqui. Pra quem curte jogos de luta aqui, um Peking of Fight, um Street Fight. O Garf é nosso gato, ele vai participar das jogadas com a gente. Pedi pra ele escolher um jogo ali, mas ele tá meio indeciso. Então vou escolher por ele. Um de Street Fight Alpha 2. Cadê todo mundo? Sumiu! Esse jogo aqui é muito maneiro. Já comeu muito troco do pão meu. Esse aqui é outro... O que eu considero fácil, é só você ficar aqui no soquinho aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí 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 Nossa, eu não acredito. Lá não, lá não. É, agora caga. Já tem bosta ali. Ele vai cagar no safado. Pode tirar ele daí. Nossa, eu não acredito, meu Deus. Olha lá, dentro da estante. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos jogar qual jogo, Isaac? O Super Smash Bros. Brown. No dia das crianças. O joguinho é muito bom de jogar. O Ivar gosta de jogar ele. É, é porque os poderes são fáceis de fazer. Eu pego tudo. Toma. Então é porque eu estou jogando seis. Rengas! Seu pai está caladinho. Seu pai está caladinho. apoiando. É pra apoiar e ficar calado. É pra apoiar e ficar calado, porra. Adios. Como você faz esse pulão? Ah, aqui? Não, ó. Esse negócio aqui, ó. Que pega. Tudo que cai é um poder. Aí, ó. Meu pai pegou e jogou. Aí, ó. É, o meu bicho aí, ó. Seu bicho de estimação. Nossa, essa eu gostei. Aí, você bate, ó. Enquanto que eles estão dormindo, ó. Você vai dormir, né? Uai, o que é que eu falo? Olha lá, eu bato o adeiro. Você bate. Aí. Bateu me dormindo, não pode. Nossa, mãe. Bateu seu marido dormindo. Nossa. Ô, meu amor. Estava tendo outro pesadelo, hã? Estão dentro, você viu? Elato, estão dentro? Ah, é? Vou ficar só jogando fogo assim. Quem chegar perto de mim, eu jogo lá pra longe. Não, aí, vai. Deixa nós dois que isso é briga de marido e mulher. Stop. Stop. I said stop. Esse aí é meu ajudante, ó. Opa. Ah, você ganha estrela. Especial. Não. Só você apertar o ar. Ah, eu peguei. Agora eu tenho especial? Não. Ah, você quer um especial? Mãe, esse negócio que fica flutuando nessa bola é especial. Você tem que bater nela pra ganhar. Não. Olha, eu peguei uma espada. Tudo bom, galera? Hoje irei fazer uma comparação de jogar o Nintendo Wii na TV de tubo e na TV LCD. Vou começar jogando na TV de tubo. O joguinho que tem por Super Nintendo. Eu joguei ele demais. Pui, eu nunca tinha jogado assim, não. Aham, sei. Aham, sei. Aqui é o jogo que tem os personagens do Mario pra jogar. Com os gigantes do basquete. Ele chega a ser até engraçado. Venga, que pulão que hoje deu, menino. Isto é um serviço para o Super-Homem. Para o alto e avante! Eu tenho que fazer uma enterrada lá, olha. Aê. Receba, caralho! Receba! Aqui é o caralho da Lufo de Predeiro. O melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Nossa, escolhi logo a do gelo. Estou vendo que essa é a última posição. Não acredito que o vizinho ali foi ligar o som logo agora. Nossa, que saco, menino. Brincadeira, viu? Pois é, galera. Esse foi o vídeo de parte 1 em homenagem aos inscritos. Não percam o parte 2. Tudo de bom. Animal Game Retrovida. Tamo junto e misturado.